Com o tema Jesus, o Rei que Muda Histórias, foi realizada a terceira edição do musical de Natal da Igreja Assembleia de Deus Independente de Tubarão. O evento buscou promover a união da família, celebrando a comunhão e o amor de Deus. A história do nascimento de Jesus Cristo até a ressurreição foi mostrada através do teatro e de canções interpretadas por membros da própria igreja. O evento contou com uma grande estrutura e com a participação de mais de 70 pessoas envolvidas nas diversas formas de expressão artística, como música, teatro e dança. Além disso, neste ano foram arrecadados alimentos que serão destinados a famílias de baixa renda do município. Obrigado. Obrigado.